e fala galera tudo certo sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje matéus galera o raia falar fazer ficar para mim tá para quem viu os vídeos anteriores a gente comprou para fazer o hks do mais top ele não é mais top né um dos da hora a gente comprou um a gente mandou instalar lá no eric na metal escape tá inclusive que é instalar um escapamento é com qualidade lá na metal escape fala que é fala que foi pelo me reviews para o matheus e pelo igreja tinha lá que você ganha um desconto e ele me trolaram até feito o cano aumentou a polegada do cano também aumentou o pregado do cano e cara a gente vai para o rolê agora meu rolê já deu um rolê nessa aqui e o dono do carro não deu um rolê ainda né então quer dizer o rolêzinho agora para vir para cá mas não foi o rolê da hora né para quem viu meu rolê viu que eu me diverti o vídeo inteiro é o mateus viu então galera se inscreve no carro de celular que tem de todos os dias vamos ligar o carro nossa esse aqui ligando de manhã aqui de manhã partida fria e vai ser um bagulho louco demais e não era só se olhando para galera ficou tipo muito mais alta tá dando uns pipocão tipo e não tá vai com ronco de carro velho só que tá parecendo um lancer o cara até para andar de boa tipo assim é que eu posso dizer você ele fica alto né cara não incomoda para andar de boa ficou mais legal do que tipo andar forte ficou ficou porque todo o escapamento é assim né dando aqueles pops de bangs cara mas ainda tem carro mais alto aqui em Gaiatuba é motor maior né imagina você fazer um desse no motor eita imagina você fazer um desse no motor grande é você fez no caso né você fez no caso né andei uma hora com ele assim acho que a terceira é a marcha mais legal cara como a qualidade do negócio muda né porque não é que ficou só mais alto ele ficou mais encorpado né ficou mais gostoso mas melhor não existe né parça ficou bem encorpado fora que a ponteira com ele tem caro né cara aí eu já tô acostumando com o ronco galera não tô rindo igual tô rindo com o carro turbo porque a sensação é só de escutar né mas ah mas é meter 50% o barulho cara foi com medo eu tenho uma ideia que o cara virou aqui pra voltar na contramão pior que tá gravado ainda primeiro rolê do estilo o cara virou na contramão o cara olhou lá ai meu Deus ó esse é o fosquinho aí cara agora tá com rodinha esse cabezinha bota só o turbão mola e uma aero bota aero ah mano aquele aerofone eu vou ter que jogar fora vou ver se ele quer comprar ele baratão e eu vou comprar um bom com brake light ou sem brake light não sei o que que você acha com brake light ou sem brake light assim né e aí e aí e aí e aí Vamos ver como ficou fechado Foi essa passa perto ali Ficou menos pior que o outro O outro dava mais ressonância Tinha só de carro velho aquela porra lá Tive um pouco de terceiro aos mais não Terceiro é mais da hora O negócio é botar terceiro, 60 por hora Que hora que é aí, vem pra mim Ah, dá tempo Só fica de olho na câmera aqui Cara, outra coisa Ó, em quinta As reduzida parece bom Ah, galera, tá quase acabando o tempo aqui, ó Bom, galera, mas é isso aí A gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal o seu like Valeu E falou